Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo coro regimental, estando presente o Ministério Público de Contas, aproveito e já cumprimento o doutor Sérgio, é sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Quero também aqui agradecer gentilmente a presença da conselheira Dulce, que nos deixa muito felizes aqui, uma participação muito querida da Primeira Câmara. Quero também aqui agradecer também a presença da conselheira Maria de Jesus, que hoje já está com a gente na Segunda Câmara. Quero pedir a Deus que nos proteja, que proteja todos nós, nossas famílias, nossos amigos, todas as pessoas que hoje estão doentes nos hospitais, em casa, e que a gente consiga superar um momento tão difícil que a gente vem vivendo. Iniciando o julgamento dos processos, eu quero retirar... Vou aqui atrás, que agora tudo é no celular. Vou retirar os processos de número 1, até o processo... Até o processo 31, que são de responsabilidade do conselheiro Polanco, que justificadamente não está aqui na sessão, e que a gente manda todas as energias positivas de melhora ao conselheiro. Do processo 32 ao processo... 32 ao processo... 51, são de minha autoria, e ouço ao Ministério Público de Contas, e posso instruí-los aqui na presidência e também em bloco. Procurador doutor Sérgio? Nada ou por. Ouço conselheira Maria de Jesus? De acordo, excelência. Conselheira Dulce? De acordo, excelência. É você. Tá bom. Obrigada, Dulce. Então, vamos lá. Conforme deliberação, tenho os processos, todos são de aposentadoria, sem nenhuma observação a fazer, da pauta 32, na verdade, até aqui, aos... Deixa eu ver... aos 51, todas são... Todas são... Elas são... Na verdade, é do... Da 32 até o 40, não tem nenhuma observação a fazer. Do 41 ao 44, elas são aquelas transferências para reservas, são aquelas militares. e do 45 ao 46, elas são... A gente vai pedir arquivamento, porque elas estão aquelas... Por duplicidade. E do 47 ao 51, são aposentadoria, onde a referência foi corrigida, aquela que a gente também já tem conhecido, que o Ministério Público faz aquela observação, e todos nós incorporamos. São os relatórios. Passo a palavra ao procurador doutor Sérgio. Obrigado, Excelência. Como já foi bem colocado no seu relatório, nós já analisamos previamente todas as aposentadorias e também as reservas remuneradas, todas com aquela observação da referência e também dos processos em duplicidade, todas elas a gente está pedindo, então, a legalidade e registro, tá? Com essas observações feitas por V. Exª. Obrigada, doutor Sérgio. Obrigada, doutor Sérgio. Passo, assim, para o voto. Pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação dos servidores e servidoras para tomarem conhecimento dessa decisão, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência, Acre Previdência e RB Previo para as providências cabíveis e após as formalidades de tiro pelo arquivamento dos autos, são os votos. Como vota a conselheira Dulce? Com vossa Excelência. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Acompanho seus votos, Excelência. Obrigada, conselheiras. Assim, a unanimidade é com o voto, é com o meu voto. Passamos, então, ao processo de número 52. Passo a palavra à conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhora presidente, conselheira Nalu, conselheira Dulce. Meu bom dia, bom dia ao procurador, doutor Sérgio Cunha, e a Érica, secretária desta sessão. E, então, da minha pauta, eu tenho os processos de número 52 aos 66 da pauta, que tratam de aposentadorias. e o número 66 eu retiro de pauta, porque ele é daqueles processos que vão direto para o arquivamento. Então, já foi despachado, já retirei de pauta e foi despachado já a presidência para o arquivamento. Os demais, de número 52 ao 65, então, tratam de processos de aposentadoria de servidores civis e reservas remuneradas de militares, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata, foram devidamente analisados e os servidores todos preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos foram devidamente publicados no Diário Oficial e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos eles. É o relatório, Excelência. Obrigada, conselheira. Faço a palavra ao procurador doutor Sérgio Cunha. Obrigado, presidente. Estamos também opinando aqui pela legalidade e registro em todos os processos, fazendo uma observação que no processo de número 54 da pauta, que é o 132.659, tem aquela divergência na classificação da referência do servidor. Então, já estamos pedindo para fazer o registro na referência 8, que é a referência correta. É o pronunciamento. Obrigada, senhor procurador. Faço a palavra à conselheira para o seu voto. Obrigada, Excelência. Então, esse é o mesmo entendimento e, por isso, voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria da servidora civis, bem como das transferências para a reserva remunerada dos militares, por encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento das decisões, exceto no processo 134.931, em virtude do falecimento da servidora Josane Maria Vieira Gomes, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos atos. É como voto, senhora presidente, senhora conselheira. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheira Dulce? Eu voto com a conselheira relatora. Obrigada. Eu também voto com a conselheira relatora, então, a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 132.965. Obrigada, Excelência. Trata-se agora de processo instaurado a partir da comunicação interna número 342 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO, que tem por objeto a pura responsabilidade do gestor da feitura municipal de Bujarice, senhor Romualdo de Sousa Araújo, em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos sem descumprimento da resolução número 87 deste tribunal, que é referente ao segundo bimestre de 2019. A segunda inspetoria, constatando, através de consulta ao sistema SIPAC desta corte, que o responsável enviou intempestivamente as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da prefeitura do município, referente ao segundo bimestre de 2019, descumprindo o artigo segundo, parágrafo primeiro da resolução do TSEAC número 87. Então, solicitou a autuação do processo, que foi devidamente instruído, e a área técnica opinou, então, pela citação do gestor para que apresentasse as razões de justificativa. O gestor foi citado, porém, não apresentou defesa, que é dando-se inerte, conforme se depende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 19. O Ministério Público de Contas se manifestou, as folhas 23 em pronunciamento da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigada, conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, presidente. Olha, nesse processo, ficou constatado que ele entregou as informações com 76 dias de atraso. Foi citado, não apresentou defesa, em razão disso, nós estamos sugerindo aqui a aplicação da multa que trata do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93. É o pronunciamento. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira. Obrigada, excelência, e é assim que voto pela aplicação de multa ao senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito municipal de Bujari, no valor de R$ 14.280, nos termos do artigo 89 inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TCA número 87 de 2013. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face do envio intempestivo 76 dias após a data limite das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais do futuro municipal de Bujari, referente ao segundo bem-mestre de 2019, inclusive, além dos cinco dias excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a esta corte de contas, pela notificação do gestor para observar as obrigações previstas na Resolução TCA número 87, especialmente no artigo 2º, para, primeiro, sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma e após a sua normalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente, senhora conselheira. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheira Dulce, como vota? Com a relatora, senhora senhora. Obrigada. Eu também voto com a conselheira relatora, assim sendo, por unanimidade, por unanimidade a partir do voto da conselheira relatora. Não havendo mais processo a ser julgado, nem havendo expediente a ser lido, passamos as comunicações. Passa a palavra ao nobre representante do Ministério Público de Corpo, doutor Sérgio. Obrigado, conselheira Nalu. Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rádio, agradecer à conselheira Dulce por ter nos socorrido hoje e completado o quórum aqui da Câmara, à Érica, que sempre nos ajuda, conselheira Jesus, conselheira Nalu, bom final de semana para todos e muita saúde. Desejo também o pronto restabelecimento da saúde do conselheiro Polanco, nosso presidente aqui na Câmara. Nada mais a comunicar. Obrigado. Obrigada, doutor Sérgio. Passa a palavra à nobre conselheira Dulce. Obrigada, senhora presidente. Dizer que é um prazer estar com vocês e também agradecer a todos que contribuíram para a realização desta sessão, de maneira especial à doutora Érica, que sempre está pronta nas sessões, nas câmaras, no pleno e também desejar pronta a recuperação do conselheiro Polanco. Hoje é um dia difícil, hoje e amanhã, são os dias mais críticos, mas ele tem reagido bem. Então, desejar a recuperação dele, de toda a sua família e também um bom dia a todos que nos ouvem. Nada mais, senhora presidente. Obrigada, conselheira Dulce. Passa a palavra à nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Também só quero agradecer a todos que nos apoiam na realização dessa, de mais essa, essa sessão e também dizer que estamos em orações, rogando a Deus para que recuperem logo o nosso presidente, conselheiro Ronald Polanco. e também a todos os que estão infectados, né, por este, por este vírus, como sabemos, a família dele também, esposa, esposa e filha e tantas outras pessoas que são do nosso convívio e da nossa amizade. que Deus possa curá-los com bastante rapidez para que possam retornar ao nosso convívio. Nada mais a comunicar, excelência. Obrigada, conselheira. Eu também queria agradecer a Érica, agradecer ao doutor Sérgio, agradecer imensamente à Dulce. Obrigada, Dulce, por nos ajudar. Está sempre pronta. Obrigada, Maria, todos que estão nos ouvindo. na verdade, não está sendo fácil estar aqui na primeira, na segunda câmara. É bem, está bem difícil, mas a gente vai continuar e pedindo a Deus e Santa Rita de Cássia que não saia de perto das pessoas, fique lá do ladinho, fazendo com que respirem bem, que todo mundo que estão nos hospitais e em casa também se recuperem, nos protejam também para que a gente, quem ainda não pegou, não pegue esse vírus. É um momento bem delicado que a gente vem passando. Energias positivas ao nosso presidente também, que está todo dia aí no tribunal e a gente sabe o quanto que está difícil, está todo dia aí no tribunal. também muita força para que ele continue conduzindo do jeito que vem conduzir, conduzindo o tribunal, que algumas coisas não aconteçam para que ele continue firme do jeito que ele está. A gente só emana energias bem positivas para que ele continue fazendo o que ele vem fazendo. Então, só meu bom dia, bom final de semana para todos e para todas, não havendo nada mais a tratar, suspender uma sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a Diora Regimental. Um forte abraço em todas e em todos. Tchau, tchau.